Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Puts Ah, beleza, vamos lá, vai Ah, você tem muita velocidade, né Então, beleza, você vai Não, você vai, você vai Apenas bufar, aqui, ó Beleza, habilidade à distância Ok, ó Beleza Caraca, eu esqueci dos itens Vamos ver o que isso aqui faz Tá, esse aqui ele purifica um quirk negativo No caso, peculiaridade, tá Hum, cleptomania Nossa senhora Nossa senhora Mano, eu tô com uma equipe Bem problemática aqui Bom, o pior ainda é roubar, né Então, bora Isso, maravilhoso Gente, eu esqueci Eu esqueci completamente Esqueci completamente os itens Completamente Completamente os itens Bom Como nós temos o Chambler Pra podermos enfrentar também Né Como nós temos o Chambler Pra podermos enfrentar também Então, eu não irei dormir Isso aqui eu vou guardar, tá Por quê? Holy Water, 30 damage Aliás, eu posso não usar É, eu acho que vou fazer isso Toma Como assim, cara? Ai Que bacia Beleza Ah, é só a gente não dormir Já Opa Desarme 100% Ok Caraca, cara Eu esqueci completamente Dos itens Ia fazer muita diferença Ia fazer muita diferença Tá, fica estunado Puts Obliteratado Caraca, cara Que bacia Tá, já fica com Caramba, ele tá dando 4 de De, de Bleed, cara Nossa senhora Cara, ia fazer muita diferença Ai Rolou Ok Meu filho Tá, tchau Rolou Rolou Ok Tchau Ah, é? Ah, é Seu filho da mãe Deixa eu ver Qual tem mais Ah, tá Erradicado Erradicado 4 de Dano 4 de Dano Vestal Toma Toma Isso Toma Esse dano Então Morreu Já temos uma chave Mestra Um 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 Bom Tchau Antiveno I don't need Caraca Porta secreta Chefe Shambler Vamos lá Vamos lá Vamos com calma Se ficar sangrando morreu É, morreu Pra garantir, né? Um Morreu Vamos lá Infernal Vai, 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 vai Morreu GG Cinco de dano Sucesso Muito bom Muito bom Muito bom Mano, já vou pegar aquela sala secreta Opa, esse aqui é Hollywater Não, esse aqui é tocha Eu vou na infernal Ela tem muita coisa Mas por favor Só não me limpa Uma coisa que não presta Caraca Fóbico dos labirintos Muito bom Muito bom Muito bom O tesouro está adiante Eu aposto O, quer dizer O tesouro está adiante Eu aposto O, quer dizer, o tesouro está adiante Eu aposto Aqui deve ser o chefe, tá Eu acho Se não for aqui É lá no canto superior Esquiva 13, zero Que com certeza vai nesse Um Um Desimado Cara Ele vai jogar agora, né Não se a Hum Toma Fique atordoado Ah é? Ah é, filha da mãe Então toma isso aqui Então Tá muito bom, hein Esse dotita muito bom, hein Toma, filha da mãe 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 Machucar Hum Tava demorando Olha só nela Que raro! Como a fúmula cai, a fúmula desculpa. Horrores loucos. Trabalhados e derrubados no fogo. Já vou para a porta secreta, estou nem aí. Já irei para a porta secreta. Encontrar o parque é apenas o primeiro teste. Agora deve ser levado para casa. Não preciso nem mais ir para lá. Beleza, temos dinheiro e já vamos enfrentar o chefe. A edge do chefe já pega e enfrenta o Chambler. Não vai ter espaço, né? E o carne rudimentar é o seguinte. É um bicho que fica se modificando várias vezes. Você tem que atacar o coração porque é onde tem a menor proteção. Se não me engano. Se não me engano. É esse aqui. Está vendo a proteção? E ele cura também, tá? Mas assim, todos, todos, todos. É... Eles tomam dano, tá? Claro que o Dot aqui, ele vai ser incrível. Porque ele vai dar dano em praticamente todo mundo, tá? Aí sim, ele é bem fortinho. Então logo a Vestal é cura Master 100%, tá? Ai. Boa, Vestal. 3 é... Não reclamo, não reclamo. Aí aqui, ó. Aproveitar que ele está na última posição e descer o cacete nele. Ai. Mas assim, não pode vacilar. Esse aqui é o que tem a maior proteção. Vocês podem ver. Lembrando que eu estou sem itens, tá, gente? Dez de dano por cinco rodadas, beleza. Cara, eu vou... Eu vou dar Blight aqui porque dobra, né? O problema agora vai ser só aguentar. É só aguentar a porrada. Ótimo. 7. Vai aqui também, ó. Dá... Dá... Dá sangramento aqui, ó. Ótimo. Beleza. Agora eles têm DOT. O esquema dessa batalha é DOT. E vocês podem ver que esse aqui é o pior, né? Ele é muito mais rápido. Esse aqui dá stun, se não me engano. É, ele dá stun. Até que eu resisti. Beleza. Virou dois corações. Agora, meu amigo, se virasse três, viraria café. Agora é só dar porrada neles. É, ele cura. Esse é o problema. Só que eles ficam sem proteção. Aí, ó. Caraca! 14 de dano. Beleza. Ah, meu Deus. Tá. Cura oito pra perder um DOT ferrado. Beleza. Deu dano. Pega mais sangramento. Sete de dano. Pega aqui, ó. Já dá mais um pouco de DOT. Oito de dano. Já tá tomando dezoito. Pega aqui. Aumenta mais. Dá um crítico. Cinco mais quinze, cara. Nossa! Se só for eles, eles estão ferrados. Não preciso fazer mais nada. Ai. Não vem portas da morte, não, filhão. Ah, tanto faz. Doze de dano. Toma. Ai. Deixa eu ver. Esse aqui tá com oito. Esse aqui tá com três. Boa, Vestal. Boa. Tão cinco. Tá com quinze. Vai ficar com dez. E vai ficar com quinze. Vinte de dano. GG, cara. GG. Olha. Olha isso, cara. Sua destruição é uma pequena consolação. Acabou. Given the implications of its terrible existence. Seize this momentum. Push on to the task end. And... Beleza. Ah, mas você vai acabar a masmorra? Mas, é claro que não. Mas é claro que não, meu cara Tem quantas bandagens? Tem um, três, ótimo Mas é claro que não E vamos enfrentar o Chambler Com certeza vamos enfrentar o Chambler Com certeza Vestal, cura minha filha Nossa Ah, mas você vai acampar antes? O ideal seria acampar antes, né? Olha a minha vida O ideal seria realmente acampar antes Ah, mas vai perder o Buff de dano É, mas Ótimo Beleza E assim, nós não temos mais tantas batalhas de sala, né? Podemos encontrar uma vitória Já precisou encontrar outra sala secreta, cara? É, não Já ficou bem assim, né? Claro Tipo, a vida deles estão bem baixa Tá? Mas até aí é... Não tem problema Não tem problema que a gente consegue se curar No pior dos casos A gente dá stun Em todo mundo E GG Tipo, ó O stun é esse Eu deveria ter Estunado os de trás É que é... Se não me... Não Eu pensei que a médica da peste Ia jogar antes Mas tudo bem Não tem... Filha da mãe Tá bom Sem problemas O que importa é a Vestal jogar umas duas rodadas Pelo menos aqui Lembrando que eu ainda posso acampar Tenho comida suficiente pra dar e vender E tenho lá o local Que eu posso pegar mais comida ainda, tá? Destruído Beleza Cara, eu ainda tô sem item, cara Eu estou sem item Sem item Isso que é o mais da hora, cara Eu tô sem item Ai É, eu só não posso muito vacilar com esses porcões aqui, tá? É, seria interessante Beleza, pessoal Vamos lá Toma Ótimo Ele não jogou Não deu estresse Mas eles vão jogar agora É É, tá bom Estal, a gente precisa de você, cara Deixa eu garantir os golpes nele Olha, agora eu tô começando a achar que você poderia dar uma curadinha melhor, hein? Meu amigo Essa expediência, pelo menos, promessa sucesso Não tem nem o que levar, cara Não tem nem o que levar O bom é que eu já tô com um gol de ferrado Ah, meu amigo, tchau Adios Um momento de descanso Um momento de descanso Previne emboscada Ótimo Um companheiro cura Por quatro combates Precisão E esquiva Não precisa disso Remove doença Reduz o estresse Não precisa Beleza Em si mesmo Chance de surpreso Também Pode invocar aqui Quantos eu tenho ainda Tenho três, né? Reduz o estresse em vinte Não, por quatro Nossa, me encerrando Ah Em mim Ah, não posso Beleza, vamos descansar Beleza A gente coloca aqui Esse aqui Aliás, eu vou colocar Esse aqui Isso aqui que eu vou usar Deixa aqui A comida aqui E a pá aqui A tocha aqui Beleza Tá Precisamos voltar Pro Chambler Que está aqui Certo? Lembrando que É É como eu havia dito pra vocês A masmorra Ela tem alguns Como é que eu posso dizer? Opa Mais tocha Preciso Ela tem Ela tem mais de um Geralmente Ela tem mais de um É Como é que é o nome mesmo? Ah, um altar Que você aumenta seu dano, né? Ela tem mais de um Geralmente, tá? Hum Ai Pô, eu não tô com tanto estresas Aliás, eu tô com Puta Ai, ai Olha Olha, pra ficar perfeito Acho que deveria aparecer o colecionador, hein? Só acho Só acho Só acho É Vai E aí Beleza Cinco de dano, a infernal mata eles Pode curar Ótimo Ah, mas não é arriscado sendo o Chambler Sinceramente, é Mas da primeira vez que nós enfrentamos Para agora, mudou muita coisa Mudou muita coisa Mudou muita coisa Muito obrigado, galera Eu sei, deveria ter atacado ele Mas foi vingança Ótimo Deixa eu ver se ele tá morto Tá morto, beleza Oh, maravilha Hein, Vestal Eu só queria um crítico em grupo, né Mas tudo bem Não vou reclamar Isso é o que a vida está tomando Tem doze de comida ainda Vamos lá Lembrando que nós podemos explorar Para ver os altares, tá Oh, oh, oh Meu Deus Milzão assim, de graça Ó, por exemplo Pra cá Nós temos cinco tochas Precisamos de pelo menos uma Uma para enfrentar o Chambler, tá Ah, bom A Infernal vai matar eles da frente Né, esse aqui já tá morto Beleza Ótimo Não precisava ter curado Ela tá na vida do máximo Ela vai lá e me cura Oh, médica Bora Beleza, ele morreu Geralmente eles não dão item, tá Viu? Beleza Beleza A triumphant pride precipita A deslizante A deslizante Aqui Ele pode ser o item Que nós estamos procurando, tá Que é o altar de dano Mas eu não vou entrar aqui Eu posso vir pra cá Pra cá, pra cá Porque estamos com pouquíssimas tochas Esse aqui, se eu não me engano É comida, deixa eu ver É, esse aqui é comida E precisa de ervas Medicinais Ah, quer saber, Danse Não temos dois mesmo É bom que já aumenta a vida Já, ó Pronto Vai, ótimo Melhor ainda Ó, tem mais dois combates Se eu for pra cá E pra cá E pra cá O último combate Vai ser o chambler Então, dá certo Dá certo Tá Uh-oh Hum Sede de sangue Tá Isso quer dizer Que se ele for Ele ficar machucado Ele pode perder uns turnos, tá Menos 30% Mais 30% De dano de stress E você pegou Meu Deus, cara Olha Eu posso até enfrentar o chambler Mas agora eu tô meio preocupado Viu Agora eu fiquei meio preocupado Cara Beleza A médica da peste mata eles Os dois, aliás Ah, eles que vão Não acredito Bom Ah, beleza Morreu Tá Ótimo Já matou Pelo menos esses aqui Dois já estão mortos Hã Filha da mãe Valeu Beleza Rastreamento Muito bom Deixa eu matar esse aqui Porque esse aqui é o piorzinho Cara Ótimo Vai Vistau Joga primeiro Vai Morreu Remind yourself That overconfidence And insidious killer Tá É Eu imaginei Não vai ter nenhum dano Tétano, cara Meu Deus do céu É a masmorra das doenças de novo, gente Ah, cara Eu vou enfrentar o chambler O único problema do chambler É... Beleza Perfeito O único problema do chambler Vai ser o embaralhamento Assim que desembaralhar A gente melhor Mas Isso aí pode ser Deixa eu ver uma coisa Então Vamos lá, né Gente Bora E agora Ah, ele só fez a pior de todas Mas tudo bem Não tem problema Não tem problema Ele tem 100% de atordoamento Menos 15% de proteção Ótimo Ele já vai invocar os tentáculos dele Eu consigo ir pra frente Mas o... Aquele também vai A Infernal vai levar ele pra trás É, já é melhor dar dano nele mesmo Pronto Ele vai invocar os tentáculos Beleza Os tentáculos são rápidos E tem muita esquiva É, não Putz Tá, beleza Dane-se Vai ser besteira Mover agora Ótimo A Vestal precisa curar Preciso trazer logo Ela pra frente Ah, mas por que Que você moveu lá? Porque Se eu não mover Eu ganho estresse No turno, tá Beleza Tá Calma que a gente consegue Gente O bom É que ele na quarta posição Também funciona, tá Ótimo Beleza Calma aí Calma aí Calma aí Beleza Vamos lá Agora Agora tá Agora tô preocupado Agora tô bem preocupado Sangramento Sangramento Ótimo Pelo menos ele vai morrer Ai Ótimo Um morreu Não joga primeiro 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 Meu Deus Eu não consigo Eu não consigo curar ele Vestal Pelo amor de Cristo Cura ele Minha filha Tá Beleza 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 Dez Catorze Ele tá Com vinte e sete Beleza Ótimo Tá morrendo Quatro De dano Quatro De dano Tá Só pra garantir Beleza Posso matar os tentáculos Infernal Preciso de você Minha filha Meu Deus Um de dano Meu Deus Um de dano Não dissuade A palha Agora eu preciso Que Ah não Mas ele não tá Sem dote Beleza Não ataca ele Não ataca ele Tá Com medo Não ataca ele Não ataca ele Ferrou Isso 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 Eu vou garantir Eu vou garantir Filha da mãe Isso Isso Curou Beleza Aguento mais uma porrada Pelo menos Isso Um morreu Só falta um Só falta um Só falta um Isso 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 Perfeito 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 Ataca 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 Pega Pega Poison GG Ganhamos 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 Beleza Ganhamos 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 Joga logo Joga logo Joga logo Joga logo Pronto E pegamos Um ótimo Mas a Victory No mesmo cara 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 no tempo você saberá o ponto trágico dos meus falamentos que eu estou tremendo cara que batalha chefe sala secreta e chamber cara que batalha cara que batalha que batalha que batalha olha ah ah tratamento de doença em 13% quem é que ficou com duas doenças? ela cara assim perdemos perdemos realmente perdemos um mas olha que batalha cara foi incrível foi incrível ótimo ótimo leproso maravilhoso beleza ótimo maravilha 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 tudo um dois três aqui olha a gente perde mas foi foi boa foi boa mas beleza pessoal esse vídeo vai ficando por aqui esperem que tenham gostado eu gostei demais cara morreu mas valeu a pena pegamos o item ancestral ele é bom muito bom tá então dúvidas críticas sugestões deixe nos comentários não se esqueçam de curtir compartilhar e ativar o sininho se vocês quiserem então muito obrigado e até a próxima tchau